Vou demonstrar como tocar o louvor quanto tempo faz. Vamos passar o solo novamente, só para você conferir. Começa na casa 14, 14, depois 17 e 12, 14, 17 e 12, na corda fininha, na corda meio. Aí vem 14 e 10, 12 e 9, 10 e 7. 9 e 5, 7 e 3, casa 2, sobe de corda, casa 3 e casa 5. Depois se quiser deslizar o dedo até a casa 10, da casa 5 até a 10, você terá aqui a nota Mi e a Lá. Tranquilo? Essa é a dica de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.